Tô Paulo Branco, médico proctologista, aqui no cantinho com o proctologista, né, bacana, pra tirar aquelas dúvidas que me foram enviadas, que pode ser tua dúvida também, tá bom? Doutor Paulo, estou muito preocupado de uma possível perfuração intestinal na penetração pelo brinquedo erótico, brinquedo erótico tem que ser adequado, qual brinquedo erótico adequado, aquele de ponta romba, feito de material maleável, silicone, e que tenha uma base pra evitar aspiração pra dentro do reto, e o reto tem pressão negativa, se tiver aquela base, aquela haste pra evitar penetração, ele é aspirado e já tira o brinquedo erótico dentro do reto de muitos pacientes, tá? Na penetração pelo brinquedo erótico, não sentir nada sem dor alguma, com muita lubrificante e sem sangue algum também, é possível mesmo assim ter tido uma perfuração anal, não estou sentindo nada ao momento de dor, mas vi que um dos sintomas é o calafrio, mas eu não sei se porque tá frio, estou assim. É necessário pânico, ir fazer consulta, sempre o médico é importante, se teve a dúvida o médico passa a ser importante, que é ele que vai fazer os exames adequados, o exame clínico, o exame endoscópico, a onoscopia ou a retosigmodoscopia, para ver se houve a temida perfuração. Eu já tratei de pacientes com perfuração no reto e perfuração para a cavidade abdominal, peritonite, mas nos casos o brinquedo erótico foi inadequado, era de ponta pérfuro cortante, cortante ou cortante, e aí acabou dando a perfuração do reto e a perfuração intestinal. Se o brinquedo erótico for rombo, silicone, dificilmente vai acontecer isso. Mas eu quero lembrar que o reto tem 15 centímetros de comprimento, e o peso do brasileiro tem entre 13 a 15, 16 centímetros de comprimento, então há uma compatibilidade. Agora, se você usar brinquedo erótico de 20, você tem aquela fantasia, brinquedo erótico de 17, 20, você pode ter trauma mesmo da parede do reto, eu já vi isso, hematoma, sangramento, ferimento, úlcera, por brinquedo erótico inadequado. Então, bacana é você ir ao médico proctologista, competente, que seja acostumado a trabalhar com pacientes LGBT, que é a mais, eu tenho três clínicas em São Paulo, LGBT, e aí faça o exame clínico, o exame endoscópico adequado. Calafrio já é um problema, tem uma infecção, na infecção tem sepsis, com febre, calafrio, já é outra história, principalmente esse friozinho que a gente está sentindo, é o meu friozinho da gente tem em São Paulo agora, viu, com 12, 10 de temperatura, tá, calafrio, o paciente já está em sepsis, infecção grave já, aí começa a tensão, oscilação, hipertensão, hipotensão, são as fases da sepsis, tá bom? Entra no meu canal de vídeos, proctologista do Dr. Paulo Branco, muitos vídeos pra você ver, este canal de vídeo, uma produção de 10 a 15 vídeos semanal, siga a atualização pra receber os novos vídeos, lá no site, Dr.PauloBranco.com.br, muitas fotos de doenças anais, hemorroida, fissura, fístula, muitas fotos e conteúdo escrito, redes sociais, Facebook, Instagram, lá no Instagram, arroba proctologista, vai no IGTV aí, um abraço.